E casos e casos, já vi casos de boca, aparelho enganchado no couro da piroca do caba. Sexo oral e o aparelho fica ali, ó. Aí o cara chega na emergência. Esse ganhou o apelido no dia do hospital, é de Bumba Meu Boi. Porque o cara chegou com um pano aqui em cima, né? Quem já viu a imagem do Bumba Meu Boi, né? É, fica aquela... É, isso é muito comum. Nós trabalhamos com pessoas, né? A gente lida com muita bizarrice. Sim. Qual foi o caso mais, assim, bizarro que você... Logicamente, você não vai citar nomes, pelo amor de Deus. Caso mais... Mas a coisa mais, assim... Caso mais bizarro. Esse foi bizarro e foi triste também, né? Foi triste, foi muito triste. Bizarro e triste. Foi o que veio na minha cabeça aqui agora. Tem vários, mas, assim, esse foi o que me tocou mais. Foi um bebê de mais ou menos oito meses de vida. Bebê de colo, ainda nem andava. Chegou na emergência do hospital, eu trabalhava com cirurgião vascular, com a gangrena no pé, pé preto, já assim, podre, né? E com a gangrena na ponta do outro pé, né? E eu fui fazer o que tinha que ser feito. Tem que amputar, né? Foi muito triste, eu tive que amputar. Essa da direita, eu tive que amputar na coxa. Bebezinho. Nunca tinha feito isso na minha vida. E na perna esquerda, eu, depois de alguns dias de tratamento, ele perdeu metade do pé. E eu fui atrás da causa. Ninguém estava conseguindo descobrir qual a causa essa criança ia chegar aqui. E a mãe finalmente confessou. A mãe, no hospital, tendo, chorando muito. E aí, a gente foi lá conversar com ela, né? O que é que está acontecendo? Não, doutor, preciso desabafar, que eu não estou conseguindo segurar isso pra mim, não. Tudo isso aqui foi culpa minha. Eu digo, mas conte aí pra mim, pra eu saber. Ela ficou com medo, né? Ela, a criança estava com infecção urinária. E ela... Infecção urinária séria. Urinária séria. E aí, a vizinha orientou que ouviu não sei onde que se curava, dando a própria urina infectada pra criança beber. Então, a mãe pegou a urina, deu pra criança, e a criança teve uma septicemia, e fez o que a gente chama de êmbolo séptico. Que é um... Como se fosse um pacote de bactéria que entope a circulação da... Sem ignorância, né? Ignorância. Então, não tem culpa uma pessoa dessa totalmente. Ou seja, a intenção dela era positiva, era salvar. A gente até costuma dizer que, em muitos casos, em quase todas as situações, você tem intenções positivas, né? Então, ela teve uma intenção. Ela queria salvar o filho, mas a ignorância, né? A falta de instrução. Nossa, que tristeza. Então, assim, o que lembra disso, né? Agora, existem outros que... Agora, o que eu perguntei é o seguinte. Esse foi um caso trágico. Esse foi um trágico. Agora, deve ter coisas assim. Agora, por exemplo, tem... Muita coisa risível, né? Tem coisas do tipo. Isso era muito comum. Muito comum o cara pegar um desodorante, a marca Denorex. Eu acho que... Claro que eu lembro. Não, era Denorex. Era Denorex. Denorex era o parece, mas não é. Não, acho que tá falando do Rexona. Eu acho que é Rexona. Rexona. Ainda existe. O cara com Rexona dentro do ânus, né? Então, coloca o Rexona no ânus. E o ânus puxa a tampa do Rexona. E fica lá dentro, meu amigo. E o cara chega... Eles nunca dizem. Não, eu fui colocado. Não, eu fui andando e cair em cima. Então... Mas isso era o quê? Sexual? Era uma coisa... Masturbação. O cara vai se masturbar. Não façam isso em casa, viu? Rexona, não. Quer? Procura um vibrador. Qual você recomenda? Qual desodorante você recomenda? Não, desodorante não. Não recomendo desodorante. Use, por exemplo, um vibrador. Compre um vibrador. De preferência que tenha aquela basezinha, né? Que tenha uma base com ovo, né? Tem um ovo na boca. É, pra não... É, pra não entrar tudo. É. Então, o que aconteceu com o cara? Teve que abrir a barriga pra... Abrir o intestino, tirar a coisa e colocar o intestino pra fora. Então, ou seja, por causa de uma brincadeira com Rexona. Já vi casos, por exemplo, de sexo anal. Empolgação demais na hora H. E rompeu reto, né? Ou seja, a menina tensa, o cara empolgado, mas a menina deixou. Foi consensual. Ou seja, ela permitiu. Mas o pênis duro, a mulher tensa, rompeu reto. Então, tudo abre barriga, entendeu? E casos e casos. Já vi casos de boca, aparelho enganchado no couro da piroca do cara. Acaba. Sexo oral e o aparelho fica ali, ó. Aí o cara chega na emergência. Esse ganhou o apelido, no dia do hospital, é de Bumba Meu Boi. Porque o cara chegou com um pano aqui em cima, né? Quem já viu a imagem do Bumba Meu Boi, né? É, fica aquela... É. Isso é muito comum. É muito comum. Teve um amigo meu que era clínico geral. Ele atendia, fazia residência na emergência. Falou, ó. Negócio de coisa introduzindo no ano é todo dia. Todo dia? Todo dia. Chegava. E coisas assim, cabo de vassoura, lâmpada... Eu já vi toco de pau. Toco. Tem desse jeito aí. Já vi cara cortar o pênis com faca serra de pão pra virar mulher. Você vê o desespero do cara querer mudar de sexo. Cortou na raiz. Sem anestesia. Cara, você tem que ser muito macho pra fazer um negócio desse. É. Tubarão. Atendi muita gente. Quer mordida de tubarão? Mordida de tubarão. Porque eu fiz residência médica em Recife. É Recife. No maior hospital de trauma do Recife, né? Então, os sufícios... Tem muito mesmo em Recife? Não sei como é que tá. Hoje tá melhor porque eles não entram, né? Os tubarões estão todos lá. Deve ter até mais. Mas é terrível. E outra coisa, antigamente era assim, não vá nadar. Hoje, não entre nem até o joelho. É, porque eles aparecem e tem o caçãozinho também, né? É. Que dá uma mordida. É. E o problema do tubarão é que ele é um ser chamado de multifiodonte, né? Ele tem várias fileiras de dente. E ali ele mastiga, fica pedaço de dente. O problema é infecção, né? Infecção. É, porque aquilo ali é tudo cheio de carne podre ali, né? É. Ele morde e estraçalha, parece uma máquina. E às vezes... Então, é braço, é sufista. Sufista era a maior vítima. Então, era bem... Então, já vi tanta coisa, por exemplo... Imagino, cara. Imagino. Já vi gente revoltada, drogada, que não era atendida no hospital. E com raiva, esse foi um caso. Deu um murro numa vidraça. E a vidraça cortou os pulsos. Só que ele tava jogando sangue na gente pra gente... Olha a loucura do cara, espalhando. E a gente precisou deixar ele chocar. Esmorecer pra ir salvar a vida dele. Então, tudo que é bizarrice, você vê. Eu imagino. Já vi quatro baleados numa maca só entrando. Ninguém sabia onde começava a perna de um, o braço do outro. Tudo numa maca só. Paciente com a faca aqui. Esperando a cirurgia. E você passa e diz... O que é que você tá esperando? Não, cirurgia. E o que foi que houve? Não, foi só uma facadinha. Então, os caras... Já vi cara com cinco tiros no corpo. Você dizia assim, o que foi isso? Aí, isso aqui foi bala perdida. Eu digo, cinco? Cinco balas perdidas é muita coincidência. Eu acho que não tava muito perdida essa bala, não. Acho que tava pra você mesmo. Isso aí no Rio, né? Em Recife. Ah, em Recife. Recife já foi. Não sei como é que tá hoje, mas... Recife é violento. Era muito violento. Eu acho que andou melhorando, viu? Aham. O Recife andou melhorando. Na época que eu fiz residência lá, era o lugar mais violento. Bela cidade, Recife. Bela cidade. Cidade cultural muito forte. É bonito. Recife é muito bonito.